Vou falar sério, a Dani foi em você porque ela não tinha mais opção. Não, a gente conversou, velho, tipo, seria o Bruno, tu, e depois ele ia vir e eu. Tá ligado? Aí chega essa menina aí agora, você esquece, tipo assim, Lara e ela, vai pra dentro dela, e ela... Vai vir, vai vir. Você ia quebrar elas no meio, moleque. Vou te falar? Mano, porque eu faria isso, mano, eu faria isso. O que eu quero te explicar é que eu curto ficar com a Dani, mas se eu tivesse outras opções, eu não iria escolher a Dani. Eu não gostei de ficar com a Dani. Não gostou, mano? Ah, mas tava aqui, tava aproveitando, é isso, mano. Não, eu tô vivendo. É, isso aí, não é isso, pô. É isso, pô, tô vivendo. Faz isso por mim, que eu não posso. Falei com o Pedro pra ele tentar, ali, enfatizar mais nela, esqueci as meninas que tava ali, que meio que deixou ele como segundo plano. Falei, irmão, vai dentro, vai por mim e faz isso. Com consentimento, você beijar a Rachel. As amigas tão jogando contra, mas... Essas coisas me atingem, eu não gosto. Tipo, nossa, tá jogando contra? Minhas próprias amigas? Vê se manda aí no Vini, manda... Elas não têm coragem. Mas é isso, gente. Joga, pode jogar no colo da Dani. Ok, não pode tomar. Olha, a gente tem umas frugas da cidade, velho. Então vamos. Vamos agora, sem ninguém ver. Nossa, tá muito frio. Ah, meu, não quero tirar a luz. Pô, tá legal, tô curtindo, tá gostoso, tá leve. Não fica no meu pé o dia inteiro, porque eu também não gosto de... Eu e a Dani vivemos um momento. Não é que um ou outro tá se apaixonado, que tem casal. A gente vive um momento. Se tem uma faísca ali e acende o fogo, a gente curte. Que vergonha. Tudo bom, Dani Maski? Tudo, Dani Maski? Tudo, Dani Maski? Nossa, você voltou meio avermelhada no rosto. Você parece que fez um exercício físico. Não, não, não.